Boa tarde, vereador Maurício Gol, que era presidente dos trabalhos desta casa. Boa tarde, senhores vereadores, público que nos assiste aqui em suas residências. Quero iniciar a minha fala aqui, parabenizando primeiramente toda a equipe do Risoto do Bem. Eu e a minha filha, que desde a primeira edição estamos fazendo o Risoto do Bem, não perdemos uma edição até hoje, deve ter foto aí, não sei se vai ter foto de todas as edições, mas tem fotos aí, não é? Nós não deixamos de fazer nenhuma e esse ano nós mudamos o cardápio. Nós vínhamos sempre fazendo com um cardápio único e esse ano resolvemos mudar o cardápio e não vai. E eu quero parabenizar a equipe do Risoto, porque conseguiram levantar mais de 130 mil reais para doar para a Pai de Blumenau esse ano. um evento bacana, bem organizado, a comunidade apareceu em peso, demonstração disso aí é o lucro que está sendo repassado para a Pai. Parabéns, novamente, em nome de todos que fazem parte, lá o Alaor, o Ivo Dickmann e todos os demais. Não vou citar todos aqui, porque vai o meu tempo, mas que são aí os percussores desse evento maravilhoso que vem acontecendo todo ano na cidade de Blumenau e vem prestigiando várias entidades. Isso que é importante. O vereador Ito já fez a fala inicialmente, eu quero aqui reforçar, e isso é fruto do trabalho desta Casa. Blumenau ter sido escolhida pelo Congresso Nacional para sediar a primeira palestra, a primeira audiência do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados contra a Violência nas Escolas. Será na nossa cidade, será na segunda-feira, importante a participação de todos. O deputado Jorge Gay tem que estar presidindo esse trabalho. E esse grupo nasceu exatamente como eu mencionei aqui, vereador Betrânio. De uma conversa nossa, fomos à Brasília, levamos todos os projetos que nós tínhamos em mão, montamos um único projeto, foi com o prefeito, tivemos lá vários parlamentares que se interessaram, e isso demonstrou aí o trabalho da Casa Legislativa. Isso não é mérito meu, não é mérito do vice-presidente, não é mérito do prefeito, não é mérito de ninguém. Isso é mérito do Blumenauense, isso é mérito da nossa Casa, de ter aí a condição de estar fazendo esse trabalho e levando, e agora está retornando e colocando Blumenau no primeiro lugar desse roteiro que vai rodar o Brasil. e agradecer também o convite para poder fazer parte da palestra que vai acontecer no encontro lá na ANVI, às 13h30, do dia 14, na segunda-feira. Então, convido todos a participarem em um assunto pertinente, onde o Blumenau foi palco de um cenário terrível aí, que virou notícia de nível mundial. Ontem, tivemos aí uma reunião com o Hospital Santo Antônio, e quero deixar aqui, para aqueles que não sabem, provocadas por mim, por conta dessas, como já foi mencionado por alguns aqui, a falta de comunicação, e nós, vereadores, estamos aí à frente, recebendo sempre as notícias, e às vezes não temos como passar a realidade, até porque a gente não consegue acompanhar. E a comunicação, às vezes, ela tem ruído. E ontem, eu acredito que nós botamos um basta nesse ruído, presidente. Eu acredito que, a partir de agora, a comunicação do Santo Antônio com a Câmara de Vereadores será uma comunicação mais aberta, uma comunicação mais rápida e ágil, porque é isso que nós precisamos, é dar o retorno com agilidade e com rapidez para a nossa sociedade, que está lá fora cobrando, e quer, quer o trabalho nosso, cada vez maior, o nosso interesse, demonstrando para todos que a preocupação em tentar resolver e solucionar o problema da nossa gente de Blumenau. Na terça-feira, também tive a oportunidade e a honra de participar e falar na Associação dos Veteranos, associação à qual eu fui, muito tempo atrás, o fundador. Fiquei lá com... Tem fotos aí, Nery? Fiquei lá, conversamos a respeito de várias situações. Os veteranos têm um time pronto, preparado, que já foi, inclusive, novamente adestrado aqui pela Defesa Civil, para qualquer eventualidade climática ou coisa parecida, eles estão à disposição. Um grupo que chega quase a 100 ex-militares, sempre prontos para ajudar a nossa sociedade. Participam de diversas atividades, tanto na PAI, no Risoto do Bem, fazem pedágio. Então, eles têm um voluntariado enorme dentro da cidade de Blumenau, estão sempre prontos para ajudar. E, para mim, é uma honra poder sempre participar quando a agenda permite da reunião desses combatentes. Só não estive fardado, porque tive aí outras questões, então não dá tempo de trocar aí, muitas vezes, de roupa e fazer essas mudanças. Mas, parabéns, comandante Dick, comandante Luiz, que também me receberam aí com muito amor e carinho. Obrigado. Eu venho fazendo algumas conversas, inclusive uma das questões que desencadeou a minha conversa nas escolas, ICIs, creches, foi exatamente esse fato que aconteceu na cidade de Blumenau. Nós temos parlamentares nessa casa que já trabalham muito fortemente na questão do ensino, mas nunca é demais ter mais e cada vez mais interessados em saber e poder procurar ajudar. Principalmente quando se trata de parte de verbas financeiras, de condição do aluno, condição da escola. E nós estamos levando aí vários pedidos para a Secretaria da Educação. Estamos sendo atendidos dentro das possibilidades, obviamente que nem tudo é possível, mas se deixa um caminho aberto, se deixa registrado o que é necessário ser feito, se deixa preparado para o futuro próximo. Inclusive, o prefeito tem vontade e está encaminhando questões de construções de escolas novas na cidade de Blumenau, que é o caso, vereador Maurício Gou, da escola Pedro II, lá no bairro Progresso. Já está alinhado os trabalhos, os projetos, o vereador Gustavo, que trabalha naquela área e sabe muito bem. A captação de recursos é o próximo passo. O prefeito não firmou o compromisso, mas deu a palavra de deixar o projeto pronto para análise. Então, isso já é importante. Os pais, a Comissão de Pais e todos aqueles que participam já estão se movimentando para poder ajudar naquilo que for necessário. Também teve a oportunidade de participar. Fui ao encontro de fazer um vídeo e acabei participando indiretamente da reunião da PP, onde também é importante saber como está e como funcionam as APPs e saber da situação financeira de cada APP, que é ali que muitas vezes aquela contribuição básica de cada pai é que faz a diferença da vida vegetativa de uma escola. Então, é importante ter esse conhecimento. Alguns pais me perguntam também como é que está e como é que não está, que às vezes por falta de informação ou de diálogo. E dentro dessa linha, nós temos aí feito alguns pedidos e as APPs estão prontamente nos passando e informando os valores de entrada, saída, os gastos e as necessidades de cada colégio. Senhores vereadores, na tarde de hoje seria só. Muito obrigado e para frente um bom final de semana. um bom final ó Hintergrund